Está no ar mais um episódio do podcast Café com Espiritismo. Aqui é Gustavo Silveira e a mensagem de hoje é de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, retirada do livro Fonte Viva, capítulo 22, intitulado A Retribuição. Pedro disse-lhe, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 27 A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato, que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se? Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos, e com ele, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele, para nos fazermos irmãos, de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu, de perto, A necessidade da própria renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiria, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. A pergunta de Pedro, embora pareça buscar uma recompensa segundo as nossas limitadas percepções, recebe de Jesus uma resposta um tanto quanto enigmática. Em meio a sua resposta, o mestre afirmou E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá o cêntuplo e herdará vida eterna. É verdade que talvez isso ressoe para nós que uma vida de bênçãos e alegrias nos aguarda em seguindo Cristo. No entanto, é justo pensar, será que a perspectiva de Jesus é a mesma que a nossa? Será que o cêntuplo que ele prometeu é uma recompensa como nós esperamos que seja? Aqui será preciso lembrar que a perspectiva de um Cristo pode ser bastante divergente da de um Espírito ainda em luta consigo mesmo. Será preciso lembrar também que Jesus afirmou Meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Nesse caso, facilmente entenderemos o eixo central da mensagem de Emmanuel quando colocou Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir Esperar uma vida monótona e ociosa após iniciar o apostolado com o mestre Seria, de certa forma, insensatez Pelo contrário, em companhia de Jesus, ele nos levará, dia após dia Por caminhos a nos ensinarem o prazer de servir Nesse caso, pode ser que a nossa vida fique materialmente difícil Que situações e pessoas nos desagradem Talvez seremos conduzidos a momentos dolorosos E que pedirão de nós grandes testemunhos na fé Mas as bênçãos ofertadas pelo alto, se bem acolhidas por nós Nos fortalecerão a coragem e o bom ânimo Para que possamos sempre avançar Por isso, lembremos sempre a fala dos cristãos Conduzidos ao martírio nos círculos romanos Ave Cristo Os que aspiram à glória de servir em teu nome Te glorificam e saúdam Muita paz a todos E até o próximo episódio do Café com o Espiritismo E até o próximo episódio do Café com o Espiritismo E até o próximo episódio do Café com o Espiritismo